Música O pessoal vai conquistar o que, na verdade, é uma coisa que vai fazer a sua música, tá? Com sua cor, em seu olhar, se eu te conheço bem, com essa imagina, seu vestido explosivo, ela vindo mesmo, amor, eu te traí, como santo espelho, porque eu só te procuraria, se for, se for você mesmo. Porque eu só te procuraria, por você mesmo, você se encontrar. Estar ao teu lado, nos bons e nos maus momentos da vida, deixando em ti uma certeza. Nosso amor é vitorioso, e em Deus, podemos todas as coisas. Amém. Agora eu vou pedir as alianças, estão entrando, podem... Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida, eu vou te amar Em cada despedida, eu vou te amar Desesperadamente Desesperadamente Eu sei que vou te amar Em cada despedida, eu 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 vou te amar Eu vou te amar Um pouco aqui, mas... Preparei algumas palavras para te falar Sou um cara que não tem a memória muito boa Vocês sabem que ainda mais se trata Nesse momento aqui Estou nervoso demais Eu estava até comentando com algumas pessoas Eu acho que eu nunca fiquei nervoso Em primeiro fundo da minha vida Nervoso, ansioso Você não sabia, mas... Você não sabia, mas... Quando você dormia, hoje às quatro da manhã Eu estava terminando os... Os meus votos Vou falar para você Pode ser especial na minha vida O que eu vou falar aqui é... Menos de um por cento Como marido e esposa Esposa e marido Até que a morte os separe Com a graça de Deus Com as bênçãos de Deus Vão em frente à vida de vocês Amém Agradecemos a todos que aqui estiveram A paciência em ouvir Tanta palavra, né? Mas Deus abençoe vocês E eu quero encerrar Com uma bênção final Nem mais para cá um pouco Não falta Mas eu vou te proteger Esse teu sorriso É um combustível Pra viver Eu vou falar Um longe Que isso é um Que isso é um husky Enfim, casados Tá ela aqui fazendo as fotos dela Isso aí Olha aquele lugar lindo Olha isso aqui Olha essa árvore aqui Os nossos convidados estão lá dentro Vou já cantar pra eles É isso mesmo, vou cantar hoje Tem um show ainda do meu parceiro Marcinho Sensação Tem um show do meu parceiro Raí Sai a rodada A noite vai ser incrível Agradecer a todo mundo aí que tá mandando energias positivas Tá mandando mensagens Obrigado pelo carinho de vocês Tô muito feliz, realizado Tá sendo um dia muito especial na minha vida Um dia único Obrigado por tudo aí, tá? Vou postando mais coisas aqui pra vocês Tamo aqui na correria fazendo foto, fazendo vídeo Depois eu tô mostrando mais pra vocês detalhes Tá bom? Beijo Jesus Cristo Portanto, queridos O casamento não deve ser realizado Todo com a palavra de Deus Confesso Agora o cálice para ser Honrá-la e conservá-la chama-la Jovem Meu Deus